Flor, bem-vindo a esta entrevista da Repórter X, que é um programa também que passa na rádio, na Xipra Cantar, todas as terças-feiras, nove e meia de Portugal, até às dez e meia, mais uma hora na Suíça, onde nós temos muitos seguidores, no qual também é prescrita para papel na revista, tal como tu podes depois observar, que todos esses conteúdos passaram para a revista escrita em papel. Pois bem, é frequentemente a Flor vir à Suíça? Desde lá, olá, muito boa noite a todos, um beijinho a vocês que estão em direto e muito obrigado pelo convite de semana, mas dá um instante por cá, porque nem tudo começou assim tão de repente como aparente a ser, eu comecei desde pequenina, filmei hundo com o irmão meu, porque eu sou natural da praia, admiro os meus pais tinham, com o restaurante do salão do bairro, onde eu tenho todas as duas semanas, muitos grupos musicais e nós, pronto, desde pequeninos tentávamos invitar os grupos de lá e a ideia começou e nós chegou a paixão pela música, este amor tão grande que eu tenho pela vida da música, não é? Agora, aqui à Suíça, a Suíça é daqueles prazeres maiores que nós, enquanto artistas, hoje falo para mim e tenho a certeza que 90% dos meus colegas também pensam assim e devem sentir o mesmo, é, no fundo, no fundo, o nosso principal objetivo é um dia conseguirmos, através de nós, virmos aos nossos portugueses que estão emigrados, porque eu não gosto muito de utilizar a palavra emigrante, gosto mais de portugueses cá fora, a representar o nosso país, um pouco, por todo o mundo, e é daqueles prazeres maiores que nós podemos sentir enquanto artistas, enquanto músicos, enquanto cantores, enquanto profissionais, é podi-los sentir que, através do que nós fazemos, conseguimos com que os nossos portugueses espalhados pelo mundo inteiro, consigam matar um pouco das saudades que têm do melhor que nós temos com o nosso país, e a família e os amigos, e pronto, Suíça, neste caso específico, Suíça, é óbvio que sim, eu já cá vi algumas vezes, e é sempre tão bom, tão bom, porque nós acabamos por encontrar sempre alguém conhecido, se não conhecemos, ficamos a conhecer todos os sítios que estivemos, outras vezes que estivemos cá, e pronto, é muito, muito bom, e não haja dúvida, principalmente para todos os portugueses espalhados pelo mundo inteiro. Quando cá vens, vens dar música aos portugueses? Venho dar música, venho tentar dar alegria, venho tentar fazer com que, durante o tempo que eu estou em palco, quem me está a ver e quem me está a ouvir, esqueça, por um bocadinho, os momentos maus, os problemas do dia-a-dia, porque nem tudo é perfeito, mas pelo menos tento, e preocupo-me muito com essa parte de tentar fazer com que as pessoas que estão no meu espetáculo se tentem esquecer um pouco do dia-a-dia, dos poucos do dia-a-dia, que vivam e que aproveitem, e que se divirtam e crescem muito. Portanto, temos aqui um cartaz, normalmente, costumas levar este cartaz a todos os locais que vais, é um cartaz de promoção, não é? Sim, esse é o meu último postal dos autógrafos, pronto, esses postais servem para nós no final dos espetáculos ou também, noutras ocasiões, podermos dar um autógrafo para as pessoas terem ficado numa lembrança em que uma flota da flor, que ali está a flor e os florentes. Ora, vamos lá a ver. Em questões de música, qual é o género de música que tu mais costumas cantar? É música popular? Sim. É sempre música popular? Sim, sim. Eu brigo sempre. Não me envergas no color ou noutro género de música? Tenho, tenho um pouco, eu tenho um pouco, mas é sempre chamada música tradicional portuguesa, não dentro da parte folclora, é mais ao que chamamos de música dançante, pronto, mas também tem outros estilos de música, claro. Mas principalmente nos espetáculos, lá está aí voltando, atrás, para mesmo para eu divertir em cima do palco e para divertir as pessoas que estão a verem o espetáculo da flor, eu escolho sempre temas muito puxidos e dentro do mesmo género. Estão animados lá atrás, parecem alantejantes. Já estão a fazer o pré-festa. Estão a fazer o pré-festa. E qual é a música que tu mais lhe dás gás? Ah, sim, eu tenho um tema que é o dar-lhe gás e que hoje vou cantar aqui também. Mas pronto, tenho alguns temas. O meu primeiro tema, ou foi esse o tema que lançou mais profissionalmente no mundo da música, enquanto fomor, que é o Ilusão. Foi tudo ilusão. Foi o meu primeiro disco na editora espacial, foi o tema que eu comecei a ir a mais programas, revisava a fazer mais rádios. Foi aquele tema que me lançou mais um bocadinho. E que me fez acreditar que tudo podia acontecer e que eu podia ir andando, porque é uma paixão para mim. Cantar é um amor muito grande que eu tenho. E depois veio o Vais do Levar Tau Tau. Que está agora no topo, não é? O Vais do Levar Tau Tau foi então o tema mesmo que, pronto. Que saltou. Entrou mais no ouvido. Agora tenho conhecido. De todos eles? O Vais do Levar Tau Tau Tau. Sim, o Apanhadinhos. Este Apanhadinhos que saiu diz que dou 2017-2018. Mas o Vais do Levar Tau Tau foi talvez aquele tema que vai ficar para o resto, toda a minha vida, que me vão identificar. Para além da espacial, já passaste noutras editoras? Não. E como é esta Ana Espacial? Quais são as vantagens? As vantagens são muitas e lá está. E depois, posteriormente, já tive propostas para ir para outras editoras. Mas lá está, a Espacial foi a primeira. Com a ajuda de um grande, grande amigo e colega, o Emanuel. Porque eu acho que no fundo foi a primeira parte que eu tinha feito do nosso grande Emanuel. Que a partir daí é que tudo aconteceu. Porque depois foi através dele que tive o primeiro convite para ir aos Estados Unidos. Não tinha qualquer tema meu, não tinha absolutamente nada. E depois tive um espetáculo no norte, onde já não houve alguém. Porque através do nosso convite foi ao espetáculo. E aí tive a oportunidade de entrar para a espacial. E depois foram eles que me têm ajudado, são eles que me promovem. São eles que no fundo têm espalhado mais o nome da flor. Apesar de eu dizer, na minha opinião, que os espectáculos é que fazem um artista. Mas a espacial enquanto editora é que me tem promovido, é que me tem dado o nome. Agora, porquê de trocar a espacial por uma ou outra quando eles é que o fizeram? Olha, quantos CDs então já gravaste? Então, um, dois, três, quatro e vai sair o kit. O que se chama? Tudo indica que vai ser mesmo apanhadinhos. Qual é o género musical também? Também, muito, muito popular, muito mexida. Apesar de já ter lá pelo menos dois temas, que eu me identifico muito, muito, muito. Mas talvez para o espectáculo lá está, não é esse o tipo de tema que eu procuro. Mas já foi uma escolha minha, porque sempre quis fazer uma coisa daquele género. Então, é mais, no fundo, é uma experiência que nós vamos fazer e vamos vir à aceitação. Quem escreve as tuas músicas? Quem escreve as minhas músicas? É agora. Já tenho, olha, nesse disco que foi o Última Dança do Canguru, Tenho aí dois temas que a Mãezinha foi por ti. Foi um tema que eu escrevi para os meus pais, minha mãe e meu pai. E já fui eu que escrevi. Agora tenho o Faísca, que nós andamos a promover também. Porque esse foi um tema que eu e o meu irmão em conjunto fizemos. Eu tinha oito anos. E agora, no fim de tantos anos, claro que uma nova produção do Lucas Júnior. Quem eu mando um beijinho muito grande. Mas com uma produção diferente do Lucas Júnior. Pude colocar esse tema neste meu novo disco que vai sair. Mas normalmente quero que escreve os temas. Já tenho com o José Carlos Monteiro. Mas com os temas, propriamente, lá está. Desde que comecei, Carlos Soares. Carlos Soares, que é um grande autorista nosso, português. E passo todos os temas sempre porque é uma pessoa que me conhece a fundo. E temos uma amizade muito grande. E eu acho que todos os temas... Eu não posso ir cantar um tema que não identifico eu. Achas que tens queda para escreveres algumas letras a partir de agora, de tua autoria? Sim, sim. Eu tenho e sempre escrevi muito. Eu sempre escrevi muito. Só que talvez agora consiga passar para o ouvido das pessoas aquele que escreve. Pronto. E quem faz o musical? É o instrumental. A produção musical é sempre a cargo do Lucas Júnior. O Lucas Júnior, pronto. Hoje em dia, como o mundo da internet, consegue-se ainda vender CDs? Sim, nos espetáculos. Nos espetáculos vende sempre...